Bom dia, bom dia, abençoados! Estamos por cá, hein? Imagenzinha aqui, uma pintura aqui da... de uma índiazinha aqui. Rapaziada, estou aqui em Botafogo, a 45km de casa, cheguei aqui tem 20 minutos. Estou com a retirada para as 7h30, só que para não chegar em cima da hora, né, pai? Eu saio de casa 6h10, ou seja, 6h10 é 1h20 de antecedência. O GPS falou que eu estava a 40 minutos, ou seja, 45km, 45 minutos do local. Mas, mano, não é bom confiar no GPS, não acontece o imprevisto, então, saia sempre 30 minutos, ou 40, ou 50, ou 60 minutos antes do horário que você programou, ou que o GPS, né, tipo, te deu o trajeto. Por quê? Porque acontece muito previsto, acontece um acidente, o trânsito dá uma retenção, isso você diminuiu a velocidade, então esse tempo de 45 minutos poderia aumentar e você pode chegar atrasado. Então, pega a dica do anjo, sempre com 30 ou 50 minutos de antecedência. Beleza? Arrasta para cima e segue.